Senhoras e senhores, nós estamos no acampamento Farroupilha de Porto Alegre nesse dia maravilhoso, essa quinta-feira de 14 de setembro onde estamos comemorando o nosso mês, o mês Farroupilha, os nossos festeiros e nós estamos recebendo um casal ilustre aqui no acampamento Farroupilha hoje que o senhor Manuelito Carlos Avariz vem fazer uma palestra como liderar não sei se ele tem bastante conhecimento disso, mas foi nosso presidente por alguns anos é conselheiro Benemério do MTG, historiador, é o nosso mestre do tradicionalismo e a minha esquerda aqui é a dona Dila Paez de Zafariz, também conselheira do MTG também conselheira do MTG e que nos honra com suas visitas tendo em vista essa palestra, tivemos que marcar uma palestra para eles virem nos visitar porque eles estão de descanso, nada mais justo, depois de longa jornada de trabalho Senhor Manuelito, seja bem-vindo a esse acampamento Farroupilha Dona Odila, muito obrigado pela presença Primeiro muito boa tarde, quase boa noite Quase boa noite É uma alegria grande estar aqui contigo, estar aqui com os amigos, estar no acampamento Esse é um espaço interessante, um espaço em que se preservam tradições, se faz cultura Mas acima de tudo, se encontra e reencontra amigos Perfeito Ambiente agradável, para uma boa conversa, para um bom mate Eu acho que tem esse papel, o acampamento tem esse papel Aliás, está na gênese do acampamento, né? Ter o acampamento e um fogo Isso, faz parte E o fogo, fogo de chão, ali do lado E aí as pessoas se reúnem na volta O bom do acampamento, o pessoal de pescaria, o pessoal dessas lides para fora aí que vão acampar A melhor parte não é a pescaria Não, não, é a hora de reunir na volta do fogo, tomar um mate, tomar um traguinho de cana E bater um papo, bater uma conversa Então isso eu acho que é o acampamento, então é uma alegria estar aqui com vocês E essa desculpa de eu estar aqui, na verdade não é desculpa É uma brincadeira para tornar essa entrevista bem informal É, estão me dando uma oportunidade de conversar sobre uma das coisas que hoje é muito falado Mas que nem eu sei certo, 100% também como é que é Eu vou contar um pouco da minha experiência, das atividades que eu desenvolvi como liderança no movimento tradicionalista gaúcho Fora dele também algumas coisas Mas especialmente aquilo que me parece seja útil para quem exerce essa atividade de ser o primeiro da fila Então é, em virtude disso, mas é uma alegria estar aqui com vocês Dona Odila, como é que está as suas atividades, Dona Odila? Bem descansando bastante, Dona Odila, para poder voltar, quem sabe? Inicialmente eu quero agradecer ao convite de estar aqui com vocês Na TV Tradição, agradecer a todos vocês E como eu digo, algumas coisas, Elomir, fazem o coração da gente bater um pouquinho mais forte E quando nós chegamos aqui na portaria do acampamento, o coração, eu confesso, que batia mais forte E conforme nós íamos nos aproximando mais nessa área central Encontrando rostos, uns com a oportunidade de estender a mão, abraçar, os outros acenando Aquela emoção toma conta Tem algumas coisas que entram no coração e não saem nunca mais E ser tradicionalista nos proporciona essa oportunidade Então agradecer aos amigos da portaria Até aos que estão lá nos fundos das cozinhas fazendo suas boias Eu costumo dizer que aquilo que se planta, se colhe Se não plantou, não é obrigado a colher Mas se plantou, colhe E esse casal que aqui está Eles vão andar em todo o acampamento, se fosse possível Eles receberiam um abraço de todos os acampados Por o que eles já fizeram por esse acampamento E o que eles deixaram aqui de legado para todos nós E agora o senhor Manuelito vem falar sobre liderança Só a chegada dos senhores daqui já basta Para provar o que é liderança Ou como liderar um grupo de tradicionalistas Olha, Lumira, aqui a gente, nesse acampamento Eu, de alguma forma, liderei esse processo por 16 anos Ininterruptamente Enquanto não era presidente, era convidado para vir para cá É, é, não é que daí eu era presidente Eu era presidente de GTF e tal E fiz a coordenação do acampamento por esse largo período E de alguma forma As amizades que a gente construiu aqui A gente usufrui Sem dúvida A gente usufrui disso Porque tem muitos parceiros As coisas não são feitas sozinhas São feitas em equipe, né Então é o seguinte Então, tu estás aqui há quantos anos? Dez anos Dez anos A décima primeira vez Porque eu comecei em 2007 Mas completando dez anos Então, olha ali E cheguei aqui a seu convite Pois é, mas é assim Então, em virtude disso Tu vai criando esses vínculos Esses laços, né Vale para ti Vale para inúmeras pessoas que são aqui Sem dúvida, sem dúvida Basicamente são os mesmos Né Então, é sempre muito bom, né Revê-los, né Encontrá-los É, como o senhor disse no início Que o acampamento é exatamente um fogo Um chimarrão para a gente Projar, sentar e usufruir Eu tenho uma satisfação imensa Quando estou aqui Encontro as pessoas Porque a gente passa um ano Com o acampamento Farroupina É uma coisa atípica Não é 100% o tradicionalismo gaúcho É, comemora os festejos Farroupina de Porto Alegre Ponto Então, mas a gente encontra amigos aqui Que só vem uma vez por ano Então, quando chega aqui Encontra esses amigos É muito bom abraçá-los E conversar com eles Isso é muito gratificante É, na verdade É exatamente esse o processo, né Encontrar, reencontrar Fazer amizades E de tabela Ou de substrato Desse caldo todo Manter viva A tradição A cultura local Oferecer uma oportunidade Das pessoas Sentirem o gosto De alguma coisa Que elas nem conhecem Tá Que é algum Algum linguajar Um trajar Uma comida típica Um quadro Alguma coisa pendurada Na parede De coisas que as pessoas Só ouviram falar Aqui elas podem ver Podem até mexer Conversar com alguém Sabe O acampamento tem isso também E esse papel É importante também O senhor sabe que Eu sei que o senhor Sempre liderando Esse acampamento Vamos esquecer o MTG Liderando esse acampamento Sempre conseguia Grandes patrocinadores Esse ano foi uma dificuldade Monstra De conseguir Sair O Nairo foi Super presidente do MTG Para fazer a realização Deste evento O senhor já deve estar sabendo Por ser conselheiro Benemércio do MTG Está sabendo Mas nós temos aqui Esse ano Uma patrocinadora Óticas Carol Que a dona Dessa grife É paulista Ela está no Rio Grande do Sul Há oito meses E eu tive a oportunidade De entrevistá-la aqui Ela confessou Que ela Não imaginava Que o amor Que nós sentimos Por as tradições Fossem como são Ela ouvia falar E afirmou o seguinte Eu tenho que passar isso Para os senhores Ela afirmou o seguinte Não há no Brasil Alguém que faça Viver a tradição Como os gaúchos É, eu acho que é verdadeira Essa afirmativa Eu perguntei para ela Tá, mas lá no Nordeste Tem o galo Aquele tem o bumba Não, não, não Como vocês fazem Não tem igual Ah, e é É uma verdade E nós somos admirados Por isso Até invejados Também, também No Brasil Lá fora E realmente Isso é típico Daqui Não é só de Porto Alegre Não, do gaúcho A realidade é o gaúcho Hoje Hoje é 14 de setembro Hoje começa a semana farroupilha É A semana Começa hoje Dia 14 de setembro Aquela que começou 14 de setembro 14 de setembro 14 de setembro Por esse processo Uma lei municipal Uma lei municipal Melhor, uma lei estadual Em Santa Catarina Em Santa Catarina Em Santa Catarina Do estado de Santa Catarina Sancionada agora Há 15 ou 20 dias atrás Reconhecendo Ou instituindo No estado de Santa Catarina A semana farroupilha Que maravilha Até porque Santa Catarina Tem uma relação histórica Importante Sim Importante Com 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 essa trajetória farroupilha Sem dúvida Sem dúvida A Anitta Garibaldi É A Catarina É É É E a Alma Santana Falou muito bem dela Aqui na entrevista Que nos deu Então Tendo em vista A revolução A Alma Santana Que é a Patrona Patrona estadual Dos setembro Ela é especialista Em Garibaldi Em Anitta Exatamente Tem obras publicadas Ela Exatamente Essa conhece Esse assunto Ela conhece Muito E a Anitta É uma das nossas É Uma referência Uma referência Na nossa Nossa história Eu queria dizer a você o seguinte Foi muito bom Recebê-los aqui Foi Do sete de setembro Pra cá Talvez tenha sido Um momento Ímpar Vê-los aqui No acampamento Farroupilha Porque a gente sabe Onde encontrá-los Sabe onde visitá-los Mas recebê-los Como o senhor disse Aqui no acampamento É uma emoção Diferente Eu quero Agradecer a senhora Dona Dila Por estar aqui conosco Estar junto Com o senhor Manuelito Savarias E lhe agradecer Por aceitar E vir aqui Dar essa palestra Para nós De liderança Obrigado Delumir E aqui publicamente Agradecer A parceria A dona Dila Continua A parceira Só eu tenho que ir lá Em Porto Alegre Vou junto Mas esse vou junto É no sentido De sou parceiro Exatamente É uma coisa que é uma das coisas Que para mim Nesses 10 anos Estar a qualquer momento Com autoridades Com autoridades Com amigos Aqui no acampamento Farroupilha Para levar Até você Que está aí Em qualquer lugar Desse mundo Porque a TV Tradição é a cultura gaúcha Para todo mundo ver